Vamos falar de Alex Poitain contra John Jones, que é de novo o assunto do momento depois em que o Alex Pereira venceu mais uma vez o Diri Proasca, dessa vez na luta principal do UFC 303 por nocaute no segundo round. O que mais se fala na internet é, agora o caminho aos pés pesados, tentar o terceiro título na organização de MMA do planeta fazer ainda mais história e de quebra esse título ser contra John Jones, considerado por muitos, inclusive por mim, o maior e melhor lutador de todos os tempos. E nesse vídeo eu quero dar a minha opinião daquilo que pra mim o Poitain deveria fazer para vencer o John Jones nessa luta que vai acontecer, cara. Vai acontecer, não tem outro caminho pra nenhum dos dois. O Poitain enfrentar um Kalev, que é praticamente um anônimo e ainda possivelmente perigoso, não vai ainda em pay-per-view, não é interessante nem pra ele, nem para o UFC. O John Jones enfrentar o meu Tite, pelo menos ao meu ver, pela minha percepção aí na internet, é algo que a galera já está mais ligando, cara. Então o caminho dos dois é esse, é o embate. E vamos lá, na minha opinião, se eu tivesse que dar um conselho pro Poitain, quem sou eu pra conselhar o Poitain? O Poitain aqui com o canal, é aquele canal pra gente se divertir aqui, eu comentando no vídeo, você no campo de comentários, colocando aqui embaixo a sua opinião. Vamos fazer aquele debate aí. O que o Poitain tem que fazer pra desvendar o quebra-cabeça que é John Jones, o lutador mais completo de todos os tempos. Bom, pra mim, cara, pra mim, sendo bem sincero, o Poitain muito zebra contra o John Jones. Eu não vou vir aqui falar o que a maioria que eu vi, que seria dizer que o Poitain ia matar o John Jones, que o Poitain é muito melhor que o John Jones. Não é, cara. Não é. Vamos ser real aqui, tá? Realista. Vamos ser realista aqui. Sou fã do Poitain, você é fã do Poitain, mas vamos ser realista? O John Jones é mais lutador, é mais experiente. Pô, tudo é mais completo. Mas vamos lá. Tem uma coisa que eu acho que ele deveria fazer pra ter um pouco mais de chance. Não pra ser favorito. Favorito, eu acho que ele não vai ser de jeito nenhum. Pra ele aumentar aí suas chances contra o John Jones, ele não pode, de maneira alguma, entrar nessa luta pensando em defender queda. Ah, então ele vai se expor e deixar o John Jones quedar a cara? Não tem outro caminho. Se ele entrar pensando em defender queda, ele não vai defender as quedas do John Jones. Não tem condição nenhuma doer de expotência e defender as quedas do John Jones. Não dá. Não dá. Então se ele gastar tempo no camp dele treinando defesa de queda, é tempo jogado fora. E se ele entrar na luta pensando em se defender, ele não vai atacar com desenvoltura. Não vai usar o seu melhor, que é o seu cruzado de esquerda, que é o seu low kick. Então, ele vai ficar ali sempre acuado e sendo fácil de ser quedado e ser finalizado, nocauteado ou até perder por pontos. Estamos falando do John Jones. Esquece de Amorovic, de Iro Prohasta, de Amorri. Esquece. A gente tá falando de outro nível da parada. É outra coisa aqui. É um nível que o Portano nunca se deparou até hoje em sua carreira. É o John Jones. Vamos lembrar aqui que é o John Jones que a gente tá falando, tá bom? Lembre sempre desse detalhe. É um baita de um detalhe. Então, assim, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar lá pra lutar. Como se o John Jones fosse trocar com ele. Ah, não foda-se que ele vai tentar quedar, cara. Se eu treinar a queda, se eu entrar pra defender, eu não vou defender do mesmo jeito. Então, é melhor eu entrar com tudo, enfiando a mão, enfiando o pé, com desenvoltura, sem medo de ser quedado. Porque se eu perder, pelo menos perdi tentando. Não vou sair frustrado de porra, bichão, que ele vai lá pra me defender. Mesmo assim, o cara me quedou, eu não consegui lutar. Eu perdi sem lutar. Sabe? É frustrante. Mas se você vai lá, enfia a mão, enfia o pé, vai com tudo, sabe? E pede. Você vai ficar tranquilão. Porra, perdi pro John Jones. É o mal de todos os tempos. Pelo menos eu tenho que ganhar. Tô com a consciência tranquila. Então, assim, não acho que o botão tem estratégia pra se parar na favorita aí, não dá. Não dá. Simplesmente não dá. O John Jones é um negócio surreal. Então, o que ele tem que fazer é treinar mais ainda a sua tocação. Mais ainda. E treinar coisas como uma joelhada voadora, não é tentativa de queda do John Jones, tá? Tem que treinar muito isso. Uma guilhotina que, pelo visto, ele tá afiando cada vez mais. Sabe essas coisas pra pegar de surpresa na entrada de queda? É o John Jones. Vai ser difícil pegar uma coisa dessa. John Jones vacilar pra ser difícil. Mas ele tem que treinar isso aí. E não defesa de queda. E entrar lá pra lutar. Nunca jamais, hipótese alguma, entrar lá pensando, eu vou me defender das queda. Porque não vai. É perda de tempo. E é jogar trabalho no lixo. Minha opinião. Eu acho que a chance do botão contra o John Jones é entrar pra lutar leve, tranquilo, sem medo de sequedade e sem medo da presença do John Jones. Agora eu quero saber de você. O que você pensa em relação a isso? Você concorda comigo? Discorda de mim? Qual maneira você aconselharia o botão a lutar contra o John Jones? Opinia aqui no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like se você gostou do conteúdo. Tamo junto. Valeu. E até mais.